Fala pessoal, passando aqui para agradecer a todos pelas mensagens de apoio, de carinho, gratidão mesmo pela torcida de vocês, pela minha recuperação e também dizer que estou muito bem, estou sendo muito bem cuidado aqui por todo o departamento médico do Flamengo, do hospital e tenho certeza que em breve estarei de volta fazendo o que eu tanto amo. E também deixar aqui uma mensagem para vocês, para vocês não acreditarem no que as pessoas estão falando, infelizmente temos pessoas que gostam de propagar o mal, então não acreditem, saibam que estou muito bem, estou com muita força e com muita fé que tudo vai dar certo e logo, logo estarei novamente dentro de campo fazendo o que eu amo, tá bom? Um beijo no coração de todos vocês. Uma intercorrência. Durante o período de férias, o atleta relatou uma infecção num dos pontos.